Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Tech. Nesse vídeo, vamos ver aqui, simplificação de radicais. Vou apresentar três casos, certinho? Então, vamos aqui ao primeiro caso. O índice e o expoente do radicano são divisíveis por um mesmo número, diferente de zero, certinho? Vamos aqui ao item A. No item A, temos raiz de índice 15 de 2 elevado a 5. Ora, coleguinha, temos aqui no índice do radical 15 e no expoente do radicano 5. Qual é o número que divide o 5 e o 15 ao mesmo tempo? Ou seja, qual é o divisor comum de 5 e de 15? Isso, o próprio 5, certo? Com isso, vamos pegar o expoente do radicano e dividir por 5. E aqui, o índice do radical por 5, ficando raiz 15 dividido por 5, 3. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 5 dividido por 5, 1. Então, aqui fica 2 elevado a 1, que é o mesmo que 2. Então, raiz de índice 15 de 2 elevado a 5 é igual a raiz cúbica de 2, certo? Simplificando esse radical. No item B, temos raiz 9 de x elevado a 6. Ora, coleguinha, qual é o divisor comum de 6 e de 9? Isso, o 3. Então, vamos dividir aqui por 3 e aqui por 3. Beleza? Então, vai ficar 9 dividido por 3, 3. Fica raiz cúbica de x elevado a 6 dividido por 3, 2. Então, x elevado ao quadrado, certinho? Com isso, ficou aqui raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Tranquilo? Compreendido aí? Agora, no item C, temos raiz de índice 10 de 5 elevado a 8. Qual é o divisor comum de 8 e de 10? Isso, o 2. Com isso, vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. Beleza? Ficando 10 dividido por 2, 5. Então, fica raiz quinta de 5 elevado a 8 dividido por 2, 4. Então, ficou raiz quinta de 5 elevado a 4. Beleza? Compreendido? Entenderam aí o primeiro caso? Beleza? Temos que dividir o índice do radical e o expoente do radicano por o mesmo número, diferente de zero. Segundo caso, o expoente do radicano é um múltiplo do índice. Isso mesmo. Temos aqui no item D, raiz cúbica de 5 elevado a 9. Bom, coleguinha, perceba só que 9 é múltiplo de 3, ou seja, 9 é divisível por 3. Com isso, vamos pegar apenas aqui a base dessa potência que está no radicano, que é 5, e elevar. Vamos pegar aqui o 9 dividido por 3, 3. Coloco o 3 aqui no expoente. Beleza? Só isso. Isso mesmo. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 9 é igual a 5 elevado ao cubo. No item E, temos raiz quadrada de A elevado a 4, x elevado a 6. Bom, coleguinha, Como o expoente aqui é múltiplo do índice do radical, já que temos aqui uma raiz quadrada, então, o índice do radical é 2. Beleza? 4 é múltiplo de 2. 4 é divisível por 2. Aqui também, 6 é múltiplo de 2. 6 é divisível por 2. Com isso, vamos pegar aqui o A, certo? E elevar a 4 dividido por 2, 2. Vezes x elevado a quanto? 6 dividido por 2, 3. Então, ficou aqui. Raiz quadrada de A elevado a 4, x elevado a 6 é igual a A elevado ao quadrado, x elevado ao cubo. Beleza? Compreendido? Terceiro caso. O expoente do radicano é maior do que o índice. Isso mesmo. Olha só. No item F, temos aqui, ó, raiz quadrada de A elevado a 7. Perceba que o expoente do radicano é maior do que o índice do radical, já que aqui é raiz quadrada, aqui tem um 2, certo? É maior. Nesse caso, temos que decompor o radicano em fatores de modo que um dos fatores tem a expoente múltiplo do índice. Olha só. Aqui vai ficar raiz quadrada, o A elevado a 7. Posso colocar assim, ó, A elevado a 6 vezes A elevado a 1, né? Quando temos um produto de potências com a mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes, então, A elevado a 7 é igual a A elevado a 6 vezes A elevado a 1. Beleza? Olha só. Temos aqui, né, que esse expoente aqui, desse fator, é múltiplo, né, do índice do radical. É divisível pelo índice do radical. Com isso, né, voltando ao segundo caso, pegamos apenas a base aqui, ó, o A, e dividimos o expoente do fator pelo índice do radical. 6 dividido por 2, 3. Colocamos aqui, ó. E esse A elevado a 1, como o expoente não é múltiplo do índice do radical, ele vai permanecer dentro do radical. Com isso, esse raiz quadrada de A elevado a 7 é igual a A elevado ao cubo, raiz quadrada de A, certo? Vamos ao item G. No item G, temos raiz quinta de x elevado a 6. Então, vai ficar, ó, raiz quinta, x elevado a 6. Vamos decompor de tal forma que um dos expoentes, né, aqui fique múltiplo, né, do índice do radical. Então, podemos colocar aqui, ó, x elevado a 5 vezes x elevado a 1, certo? Pegamos aqui o x, ó, e fazemos a divisão. 5 dividido por 5, 1. Então, para isso, colocar aqui, ó, fica x elevado a 1, que é o mesmo que x. Esse fator aqui, ó, como o expoente não é múltiplo do índice do radical, ele vai permanecer dentro do radical. Então, fica aqui, ó, raiz quinta de x. Então, raiz quinta de x elevado a 6 é igual a x raiz quinta de x, certinho? Agora, vamos ao item h. Temos aqui, ó, raiz sétima de a elevado a 9. Então, vai ficar, ó, raiz sétima de a elevado a 7 vezes a elevado ao quadrado. Certo? Compreendido aí, ó? Temos que um dos expoentes aqui, ó, é múltiplo do índice do radical. Pegamos a base aqui, ó, do fator A. Vamos dividir, ó, 7 dividido por 7, 1. Então, coloque apenas o A aqui, ó. E esse A elevado ao quadrado, o expoente não é múltiplo do índice do radical, né? 2 não é múltiplo de 7. Então, o A elevado ao quadrado vai permanecer dentro do radical. Ficando aqui, ó, raiz sétima de A elevado ao quadrado. Raiz sétima de A elevado a 9 é igual a A raiz sétima de A elevado ao quadrado. Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!